Quero ver ela sorrir Quero ver seu corpo, Deus acertará Se é melhor Quero ver ela cantar Quero ver seu corpo, Deus acertará Vão ver no céu, Deus acertará Quero você Quero ver o seu corpo Quero ver ela sorrir Quero ver o seu corpo, Deus acertará Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Quero ver todo mundo a fome Quero ver ela sorrir Obrigado.